Álvaro jamais se casaria com vós-me-ser, Branca. Mesmo que Isaura se casasse com o Sr. Belchior, ele já lhe disse que ia quer como uma irmã. E mesmo que Isaura morresse, ele jamais ia tê-la como esposa, Branca. Vós-me-serverá, Geraldo. Desista, Branca! Álvaro vai se casar com Isaura depois de amanhã. O quê? Álvaro se casa com Isaura depois de amanhã? Não, não pode ser. Não pode ser, não pode ser, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mas tempo de que, Branca? O que vós-me-ser estava planejando?